E aí, eu sou o Belize, quem fala é o Necro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bem, galera, após alguns dias de algumas pessoas pedindo aqui no canal para trazer o download do jogo, eu estou trazendo para vocês hoje a versão mais atual que eu tenho disponível do Crashlands para vocês, beleza? O link vai estar na descrição direto para a Discord, no Discord vocês vão ter um link direto para download, eu não consegui botar o link para a Mediafire, porém eu consegui colocar o link para SendSpace. Não tem o curtador de link, então é direto e o instalador de pacotes também é direto. Não vai precisar de data ou OBB, é uma APK direta. Você baixa, instala e vai jogar, vai se divertir e curta o jogo, beleza? Links da série, episódios da série vão vir em breve aí, eu não estou tendo muito tempo para gravar ou para editar, mas em breve teremos vídeos da série Crashlands em breve, beleza? Em breve vai estar tudo certinho aí. Então no momento é só isso, é porque eu não estou tendo muito tempo na minha vida para estar fazendo essas paradas, gravar, editar e fazer os negócios, mas em breve vai ter mais episódios, beleza? Até então pelo que eu cheguei, chequei, não tem problemas o APK, não está com bugs, algo que vai prejudicar, então está tudo suave, é só baixar, instalar e se divertir, beleza? Então qualquer coisa comenta aqui embaixo, e se for vídeo, falou e fui, valeu!